Uma das formas de entendermos o mercado das criptomoedas é a observação dos investidores institucionais e isso porque eles é que movimentam grande parte desse mercado, eles é que movimentam ainda a tomada de ação mais bem premeditada e digo isso porque quando a gente fala de uma empresa, não é só uma pessoa aleatória e fala assim eu vou comprar Bitcoin e acabou, normalmente qualquer tipo de decisão é muito bem embasada em um time de especialistas e quanto maior a empresa for, maior é esse embasamento, já quando a gente fala de pessoa física, você vê quantias gigantescas de dinheiro às vezes sendo colocado dentro de pirâmide financeira, enfim, esse tipo de coisa acontece Então eu vou compartilhar aqui com vocês uma pesquisa que foi publicada pelo JP Morgan quem fez a adaptação do texto aqui foi a Animal Bondance e Coin Times, enfim Em sua mais recente pesquisa, o gigante bancário JP Morgan teve resultados mistos sobre o sentimento de investidores institucionais A pesquisa de tendência de comércio eletrônico consultou 835 investidores e traders institucionais e a partir dela o banco de investimentos JP Morgan tentou avaliar o sentimento de mercado para 2023 Entretanto, as conclusões parecem muito conflitantes, especialmente no que diz respeito aos ativos digitais e a negociação Por exemplo, uma pergunta sobre o comércio eletrônico que inclui criptomoedas, commodities e derivativos teve uma resposta esmagadoramente positiva Olha só, 100% dos investidores respondentes previram que aumentarão a atividade de comércio eletrônico 58% foi a resposta a uma pergunta sobre o volume de criptomoedas negociado em plataformas de comércio eletrônico em 2023 O número aumentou em 11% para uma previsão de 69% para 2024 Sugerindo que os investidores profissionais estariam procurando aumentar o seu volume de negociações cripto em plataformas digitais É interessante a gente ver isso também pelo fato de que as empresas, elas até certo ponto costumam prever o movimento dos seus clientes Tanto é que sempre que há uma nova tecnologia ou uma nova tendência tecnológica E muitas vezes, o que vai dar a grande diferença para uma empresa ganhar dinheiro ou não é o quanto ela consegue estar à frente de outras empresas ou de seus concorrentes efetivamente Foi assim em relação à época do cartão de crédito Quando surgiu o cartão de crédito, era um negócio assim que as pessoas tinham um pouco de receio de utilizar Era coisa chique, era coisa de gente bacana Até que chegou o momento que a Mastercard veio e popularizou totalmente essa história Colocando aí esse negócio de cartão de crédito de loja Então, eu sei as lojas que tem aqui em São Paulo, que talvez tenha aí no resto do mundo Mas você pega supermercado Hoje qualquer supermercado pode ter o seu cartão com o seu nome E bandeira Mastercard que aceita em tudo quanto é lugar Então, a Mastercard faz assim uma facilitação gigantesca E isso aconteceu porque Havia uma demanda de clientes falando assim Olha, como nós queremos ter um cartão de crédito de loja Não, isso daí foram os lojistas, os empresários que perceberam que Há uma lacuna de uma determinada necessidade na sociedade Eles vieram cobrir isso Endividaram muita gente Claro, muitas pessoas não sabem usar cartão de crédito Não sabem usar, não entendem que isso daí é um empréstimo Não é outra coisa, além de um tipo de empréstimo E utilizam da pior maneira possível Mas isso foi uma tendência identificada pelo mercado E não solicitada necessariamente por uma demanda da sociedade No entanto, uma pergunta sobre o foco e sentimento em relação a criptos Em 2023 72% dos entrevistas afirmaram Não tenho planos de comprar criptomoedas ou moedas digitais Em resposta à mesma pergunta 14% disseram que não possuem cripto atualmente Mas planejavam entrar no mercado cripto dentro de 5 anos Apenas 8% dos pesquisados disseram que estavam atualmente negociando ativos digitais Uma pesquisa similar foi feita com pequenos investidores Algumas semanas atrás E o resultado foi bastante diferente Olha só Os entrevistados foram 10 mil investidores varejistas Dos quais aproximadamente 69 estão otimistas em relação aos sentimentos Otimistas ou tem sentimentos mistos sobre o impacto Da prolongada retração do mercado Registrado no ano passado O terço restante Aproximadamente 31% afirmou Insegurança em investir no setor Após o colapso Então A grande verdade é que tem muita gente Esperando o preço do Bitcoin movimentar Para fazer alguma coisa Quando a gente fala de pequenos investidores O pessoal pode até acreditar Que o futuro em relação aos criptomais vai ser melhor Mas você colocar o seu dinheiro Acreditar Apontar Beleza Vou pôr o dinheiro do meu bolso aqui Porque eu acredito que isso daqui vai bombar Então eu já vou investir a partir de agora Então o investidor pequeno Ele não tem Essa moral toda Ele não tem toda essa grana Para fazer esse tipo de coisa Então isso mostra Que grande parte do mercado Está aí aguardando Primeiro Uma movimentação E um sinal de De vida Do Bitcoin Talvez até recuperar A proximidade do topo Para então depois Fazer alguma coisa E você O que acha a respeito do assunto Esse ano vai ser aí De aceitação De adesão geral Ou vai ser um ano De extrema cautela Coloca aí para eu saber